Aí o xaropinho já chama os dois atletas, Diego Silva os shorts mais curto, detalhes vermelhos na luva e o Kaique Lucco com os shorts mais longos, detalhes azuis. Muito estriquinado o Diego já pro começo, que luta franca, zero estudo, trocação, dá pra lá e cá. Eita, conecta um belo golpe, nocaute, acabou, Diego Silva, fulminante, que batalha, não deu tempo nem de comentar Edson, que nocaute. 15 segundos, rapaz, animal.